Música Chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas Timor-Leste, Tenente-General Falu Ratelaiq Hateteng, com decoração e bem Estado-Timor-Leste atribui-be-ia ex-General a Emhendro Priorno, proposta que se fala em TIL Força de Defesa Timor-Leste, a Nessa Diplomacia Forças Armadas Nian, o objetivo é que se metem em relação entre Timor-Leste e a Indonésia. Nós temos que se metem em relação ao processo de reconciliação. Declaração de Rato-Russe, Tenente-General Falu Ratelaiq, e a entrevista Badaq e a Quartel-General FFDTL, Quarta-Locraic. Turmai, acompanhe a entrevista Badaq, jornalista Sr. Expedito Dias Simenes, o Tenente-General Falu Ratelaiq. General, o Tenente-Estado Timor-Leste atribui-be-ia ex-General a Emhendro Priorno. Obrigado pela pergunta. Quando é que o Tenente-General a Emhendro Priorno, ou a General na Intúlube, em Portugal? Não é, não é? A minha proposta. Se fia do Estado-Maior-General é minha proposta, mas a presidente foi, nem, foi com decoração de 20 de agosto. Não é... Convite-mos ao Mahalo, convite-má o Mahalo para ser a mãe. Ato comemora, 47 anos da fundação das Falentil, das Forças Armadas de Libertação Nacional. Primeiro, não é a parte da diplomacia militar, diplomacia militar, porque está bom então. A Austrália é um interesse comum do mundo, mas é uma das minhas raízes. Mas nós temos defesa, defesa estratégica para a Austrália, não é só, não é interesse para o Brasil e o Timor-Leste. Segundo, a Indonésia está. Nós partilhamos interesse comum na fronteira terrestre e na fronteira marítima. Nós temos interesse em história. Nós temos uma justiça. Justiça está. Estamos lá, estamos lá, estamos lá. Estamos lá, estamos lá, estamos lá. Estamos lá, estamos lá, estamos lá, estamos lá. E depois, estamos lá, estamos lá. Então, a minha mãe, a necessidade de evoluir a mãe, baseia para a vida. Lá nós estamos bem a nossa, mas estamos nem a contribuir para a estabilidade na paz e no Timor-Leste e durante 20 anos de independência. Lá nós estamos contando a história histórica. E depois, nem a coragem para ato com vida a minha mãe. Nem a mãe. Não somos nem o único dia criminoso, a volta a se dar com vida a minha mãe. São atos importantes, imediatos, que a Ita tem que valorizar. O passado é o passado. O passado é o passado. O passado fica para o presente. O passado fica enterrado. A representação para o futuro. Então, a Ita. Depois, quando a AMI partilha, a AMI militar, quando participa do serviço de demarcação, a fronteira, a ser negros, a ser relator, a ser atenta de chance, a ser atenta de chance. Ami político sira, negócio transeiro indones, a ser atenta de chance, ami de amacana. Mas agora, militar sira. Então, quando você lê o livro que se averga, você vai ser assim, o que você vai fazer é que eu vou fazer isso. Você vai recomendar para você, para você, um veterano, encontrar um encontro informal entre vocês. Para você, você consegue fazer isso. Você vai fazer isso. Para você, você tem o que precisa, você tem o que é preciso, não é primeiro. Segundo, quando você está conduzido com o quântico, e contato com a ciência moderna, e o problema é o interesse coletivo agora. O interesse coletivo agora é preciso a solução da terceira via. Então, eu vou fazer a minha liderança. Mas propostas de general, eles encontram alto nível de defesa e segurança lá? Não. Não é o consulado da União de Nassar, Estado-Maior. Eu me consulto mal, e a minha opinião, a minha liderança foi para a minha liderança, foi em fase. E aí tem a política estratégica. Política estratégica e reconciliação. Conciliação. Mas agora, essa preocupação, lamentação da sociedade civil, ou essa FFTL, minha rei? Eu compreendi o sentimento da população. Eu compreendi a lamentação da sociedade civil. Mas quanto a assunto de defesa, assuntos de defesa, eu não estou ali com a polêmica. Justiça pode ser liquida. Eu pronto, se eu não me acarço de justiça, se eu não me proponho para o general, se eu não me acarço de crime, eu pronto. O processo é tribunal. Para eu barato, se eu não me acarço, eu não me acarço, eu não me acarço. Eu não me acarço de consequência. Mas se eu acho, eu me sinto seguro, então eu não me acarço. Porque a vítima é Timor-Leste, eu não me acarço. Tamba barata, você sente cana? Eu não me acarço, eu não me acarço. Tem que curar para eu. Cura para quando eu sinto, para eu conseguir curar. Qual é o mensagem? Generalmente, para a sociedade civil? A sociedade civil, é direito, é um país democrático. Fue uma situação. O conflito foi uma situação. Mas a gente tem que trabalhar. É uma situação. O que é o governo? Então, a gente não sabe o processo, só é uma matemática justificada, portanto, a gente não sabe o que é a justiça. Ok, obrigado, General. Ouvintes telespectadores, ainda não é uma explicação, Barak, o General falou até lá, quando há sentimento ou preocupação das sociedades civiles. Obrigado, Barak, e cala-lhe-lhe aqui.